E aí galera, beleza? Seguinte ó, desafio pro grupo aí, vou mandar geral, tanto pro Instagram quanto pro Facebook também. Eu sou um cara que tá começando a fazer esses desafios de prancha, então vou marcar aqui ó, tá alguém falando comigo aqui agora. Aqui ó, vou marcar aqui, vão ser pelo menos no mínimo dois minutos de prancha, vamos lá. Primeiro, posicionar aqui ó, pra vocês ver que o bagulho tá retinho, né? Vamos lá, oxe, pronto. Vamos, bora, tô com meu amigo aqui ó, parceirão, parceirão, a gente mora em casa, desafio é de dois minutinhos só, bobagem. Se eu fizer um minuto depois dessa parceira, acabei de sair do meu cardio de quarenta e cinco minutos. Aí o parceiro aqui, vão disputar a flexão aí, de cara já mandei cinquenta, aí não quis. Mandei cinquenta flexão de uma vez só, ele não quis mais continuar o desafio. O que aconteceu? Ele deu uma desistida, galera. Agora deu um tempo aí. Aqui a gente ainda tem cinquenta e uns segundos até agora. O cara tá tremendo. O que aconteceu? Não é porque é difícil, é chato. É uma pessoa chata, que eu não gosto de ficar, tipo... Tipo, não dói tanto. Eu fazia até. Fazia bastante crunch. Isso aqui é muito chato. Eu já fiz três minutos já, meu máximo. Essa hora aqui é trabalhar com a mente. É. É mais isso, mais força pra sair também. Um minuto e trinta, galera. Ah, nossa. E eu vou postar esse vídeo aí. Nossa. Dois minutos tá bom. Dois minutos e meio. Dois minutos e meio. Falou que era dois minutos e meio. Então, bora. Bora dois minutos e meio, então, hein? Cara, eu tô tremendo mais que... Que bambuja. Meu Deus. Dois minutos e já foi. Falta trinta segundos. Bora. Trinta segundos, nem nada. Pai do céu. Mas eu vou fazer. Dois minutos e meio. Bora, porra. Quero ainda ter o recorde de três minutos. Não vai. Três minuticinho. Ela tá morrendo já. Ó. Dois e vinte, ó. Tô, cara. Dez segundos, dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. O que é isso aqui? Ah. Três, hein? Eu fiz, hein? Num. Três e dez. Três e dez. Ai, caralho. Bati o recorde. Tá bom. Show the night. Show. Daqui não sai mais. Meu Deus do céu, galera Batiu meu próprio recorde Nossa, cara Cadê que mexe o braço? Sua aí 3 de 10, galera Desafio lançado aí pra você, hein No mínimo, 3 minutos e 10 de prancha Valeu Se inscreve no meu canal, Will Me Incentive No Instagram E no YouTube, beleza? Quem fizer mais Manda aí pra nós postar você aqui, valeu